Se não há uma brasileira, alguém vai... Obrigado, vocês. Poderia até ficar cansado de ver os meus soros nos febre Vem por ver, despedaçado, as flores estão no canneiro Os sonhos, os fios esgotados e o resto do meu corpo inteiro Flores, o brilho velhado embaixo do meu transeiro Flores, tudo sustado, flores em tudo que eu vejo Não vai curar essas astimais Mas só de gosto de jogar mais Flores, o espelho de noite A cor vai fechar esses óptimos Flores, flores, as flores de plástico Que não morrem em tudo que eu vejo Uh! Vem por ver, despedaçado, as flores que estão no canneiro Os pulsos, os cunhos salvados e o resto do meu corpo inteiro As flores, o brilho velhado embaixo do meu transeiro As flores, em tudo sustado, as flores de meu corpo inteiro A dor vai curar essas astimais Flores, o brilho velhado embaixo do meu transeiro As flores, o espelho de noite A cor vai puxar esses óptimos Flores, flores, flores Flores, flores de plástico Não morrem Flores, flores Flores, flores de plástico Não morrem Flores, flores de plástico Flores, flores A dor vai curar essas astimais Mas chorar nem gosto de lágrimas As flores, o espelho de plástico A dor vai puxar esses continhos Os nomes, os nomes Os nomes, os nomes De plástico Não morrem Obrigado.